O residencial Jacinta Andrade, na zona norte de Teresina, começou a ser habitado há cinco anos. 3.500 residências foram construídas inicialmente, mas pouco mais de 1.300 foram habitadas. Parte da área que está habitada tem sérios problemas de abastecimento d'água. Dona Francisca, moradora da quadra 5, tem um pequeno reservatório para botar água quando chega de madrugada. E ainda tem que dividir com uma vizinha. Com mais de mês, juntando água de madrugada. Vem todo dia de madrugada? Vem, tem dia que não vem. Aí como é que a senhora faz para tomar banho, o pessoal da casa? Tudo dá água que a gente guarda e reservado. Dona Maria do Rosário, para lavar roupa tem que andar bastante, diante da escassez e da necessidade de ter o produto. Na rua que a gente mora, na quadra 37, está com um mês que não tem água. Não sobe água para a caixa e agora, apesar de duas semanas, nem pus balde no chão, não está tendo água. A gente acorda duas horas da manhã, quando a gente vai dormir, é 12 da noite esperando água e não tem água. Então é assim, a gente pede que tome uma providência, porque como é que a gente mora num lugar desse, a gente fica carregando água lá dos colégios. A Nízia Teixeira disse que já cansou de solicitar providências da Ajas Pisa, mas para ela, a esperança é a última que morre. A gente já reclamou, reclamou através da mídia, através de vocês, estamos reclamando também diariamente, a gente liga também. Eles disseram que era problema na bomba, uma hora a gente liga com minutos depois, não, é porque estão consertando alguma encanação. E toda vez que a gente liga, eles sempre têm algo a dizer, mas nunca dá uma solução para esse problema aqui. Na Ajas Pisa, o superintendente metropolitano, Orlando Aires, garante que a falta de um reservatório maior, que já está sendo construído, é o grande problema, mas que espera resolvê-lo nos próximos dias. O residencial Jacinta Andrade é abastecido através de três postos tubulares. Esses postos tubulares bombeam direto na rede, eles bombeam direto para a rede. Então, com isso, falta o equilíbrio, porque não tem uma reservação. A Ajas Pisa está construindo agora um reservatório de 800 metros cúbicos. Por que só a noite, em certa parte, chega? Porque é a parte alta. Há muito desperdício na parte baixa, é um consumo que não é racional. À noite, quando para o consumo na parte baixa, é que vai chegar na parte alta.